Saudações a todo mundo que acompanha o Dirigindo Sonhos, eu sou o Julian Simão e hoje a gente está no dia especial. A gente trouxe o aclamado, o desejado, o esportivo dos esportivos, o UP TSI para a pista do circuito paladino. E eu sou o Victor Godzilla e ao contrário de Julian que trouxe o super esportivo, eu trouxe o esportivo mais superestimado do mercado. Ninguém diz que é o esportivo de verdade, mas eu vou falar com vocês que é assim, com vocês Polo GTS. E como todo super esportivo que se preze, esse aqui já tem uma maldade. Na parte de suspensão ele tem mola esportiva, amortecedor preparado, na dianteira tem um pneuzinho um pouquinho ladrão e espaçador de roda para poder aumentar a bitola. Um freiozinho, tem uma pastilhazinha um pouquinho ladrãozinha ali e no motor Stage 2. Mas afinal vamos deixar a nutelagem de lado o que é um Stage 2. Antes, você já sabe, está virando tradição quando a gente vai abrir aqui o motor de um carro, falar para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Faz isso que esse é o melhor momento para você se inscrever no canal. Vamos lá, Stage 2, sem nutelagem. Basicamente é um remap no sistema de injeção do carro, na central eletrônica. E escapamento, retira o catalisador, fica um escapamento aberto, direto e no caso intake com filtro de ar aqui esportivo. Basicamente é isso. Qual a potência desse carro? Só Jesus sabe, porque teria que levar no dinamômetro para ferir. A gente não vai fazer isso agora. E um ponto importante, nesse carro aqui a gente consegue desabilitar 100% o controle de tração e estabilidade. E já o Polo GTS, que é o esportivo, que dizem que não é esportivo, está completamente vírgula, né? Porque carro de track day, a gente sempre tem uma maldadezinha. Ele está com as molas mais engessidas, está com os pneus originais, rodas originais, freios originais, só a mola que ele mexeu. O restante é 100% original. Aqui é um 1.4 turbo de 150 cavalos. Basicamente esse carro é completamente original. Para não dizer que ele é 100% original, ele tem um módulo de potência que a gente configura ele como se esteja em 1. Ele vai gerar aproximadamente na faixa de 20 cavalos e uns 4 kg de torque, mais ou menos. Fora isso, o motor desse carro é completamente original. Porém, esse carro tem muita coisa para se fazer, tem muita parte de preparação. Se você não conhece nada de preparação desse carro, vou deixar aqui uma playlist, que eu já tive um GTS. Inclusive, esse carro foi meio que um divisor de águas na fama do GTS aqui pelo Nordeste. Porque Nordeste não, porque é do Brasil mesmo. Porque esse carro, como eu já falei logo no começo, ele é muito subestimado. O pessoal fala que não é um esportivo, não é um esportivo, não anda mais do que até o próprio RS, essas coisas. E eu provei por A mais B que em condições iguais, esse carro é mais rápido sim, inclusive, do que o Sandero RS, que é aclamado por aí. Tem uma playlist gigantesca, o meu carro instalei, a parte de suspensão, corre-over, a parte de stage 3, tem muito conteúdo. Vou deixar uma playlist aqui, se você gosta desse carro, se você está cogitando comprar esse carro, vale a pena assistir. Agora, vamos deixar de conversar besteira, que eu estou morrendo de vontade de dar um code naquele super esportivo ali. Vamos embora. Ai, cambio! Vamos embora. Bora, pô! Vou dizer, ela vai levar essa. Ah, o carro tem tudo, eu tinha me esquecido, eu tinha me esquecido, eu tinha me esquecido da trabalheira, que é o fato do câmbio passar a marcha quando ele quer. Eu assumo o controle aqui, eu resolvo essa bagaça. Oh, meu Deus do céu, o carro é tão bom, tão gostoso, só precisava o câmbio fazer o que eu queria, só isso, só isso. Mas, teve hora que ele passou terceira, teve hora que ele quis reduzir, foi uma confusão aqui nesse câmbio. Mas o Paulo GTS, pra isso aqui, o remapzinho de câmbio aqui, ó, show, resolvido o problema. E o carro tem muita força, muita disposição, muita, muita sobra de disposição. E o acerto dessa plataforma, a MQB, a gente já bateu tanto aqui no canal, é muito boa. Lembrando que esse carro aqui, ele tem a função do bloqueio diferencial eletrônico. Como é que é isso? Na saída de curva, ele pinça a roda, se é caso ela estiver distacionando. Então, isso faz com que eu jogue a tração pra roda correta. E isso melhora muito o desempenho na saída de curva, é notório. A gente tá nessa bateria de testes aqui hoje, a gente já testou Sonic, a gente já testou Ford Ka, a gente já testou Astra. E a saída de curva faz uma diferença enorme, esse tal, do bloqueio diferencial, bloqueio eletrônico diferencial. É, essa aqui, se Godzilla não ganhou, eu vou te dizer, viu, foi sorte minha, porque eu sofri com o câmbio, sofri, sofri. Se fosse o câmbio, ô, Volkswagen, ajuda nós. Podem falar o que for, ó, o Paulo GTS não é um esportivo, não sei o que, é sim. Esse carro, apesar de ter uma suspensão um pouco mais alta do que, por exemplo, um Sandero RS da vida, ou algo do tipo, ele é sim, ele tem sim uma tocada esportiva, ele é um carro que vira rápido sim. Apesar de não ter esses recursos todos de suspensão, como por exemplo, o próprio Sandero mesmo, que é muito mais fácil você dar a clambagem, essas coisas. Mas esse carro dá pra você se divertir demais, demais, demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Rapaz, silêncio, silêncio na volta rápida porque é gostoso quando você pega o carrinho que te provoca pouca tração e ele também está um pouco traseiro, sabendo trabalhar, é bom, mas ele fica querendo todo instante tomar a traseira e guinar e rodar. Isso por quê? Porque ele está com o espaçador na dianteira, visualmente dá pra perceber isso, e isso provoca mais esse efeito de chicote da traseira, então a traseira fica querendo todo tempo dar uma apontada. E força você, concentra, concentra, diferente do Polo GTS, onde a gente tinha o controle, o bloqueio eletrônico do diferencial, aqui não, aqui não, aqui a gente tem apenas tração livre, então fica, você tem que dosar no pé, então é que equilibrar a pressão do tubo, é um desafio, é um desafio. O Up já me surpreendeu, né, e hoje eu não tenho certeza que ele vai me surpreender no tempo, provavelmente vem um tempo bom sim aqui no Up. O Upzinho TSE é um carrinho bacana, um carrinho gostoso de brincar, você tem que pegar a arma, não pode deixar o carro girar muito, porque a turbina dele é pequenininha, 5.500 para trocar de marcha, porque passou disso aí ele vai até 6, 6 e pouco, só que se você analisar um gráfico de dinamômetro, por exemplo, você vai ver que ele despenca a potência, ou seja, 5.500 para trocar de marcha, porque ele vai estar sempre levantando. A turbina entra tão cedo, que nas saídas de curva, eu tenho que sair dosando o pé, porque se eu acelerar demais ele fica cantando pneu, até eu pegar na subida ali, chega a tremer na direção, fazendo curva, ele chega a distracionar tanto que ele chega a pular a suspensão, que ele pega muito de baixo. Esse é o tipo de carro que quando você coloca um pneuzinho chiclete, ele faz muita diferença, muita diferença mesmo. Eu acho que eu vou instituir uma nova regra aqui no canal, quando o Godzilla vier, ele não pode trazer o capacete dele, porque quando ele traz o capacete dele, ele incorpora, sei lá, o que é, e o negócio fica mais sério. Eu acho que ele faz, não, agora você fala durante a volta? Falo. Não, durante a volta, fala não, fala não. Ah, é uma primeira explicação, ele não fala, ele fica só lá dirigindo. Porque o homem tá virado no track agora, ele desencadou, alguma coisa aconteceu aí, não sei o que foi. Brincando. O Amp TSI não foi mais rápido, o esportivo, o esportivo dos esportivos não foi mais rápido que o esportivo fake. Pois é, o esportivo fake com praticamente sem preparação nenhuma e vale salientar, aqui tá calçado com os pneus, é o P7 original que a gente já testou aqui nas voltas rápidas, a gente sabe, só o fato de eu tirar esse pneu aqui e colocar um PS4 da vida é um segundinho. No mínimo, no mínimo. No mínimo aqui, pra você ter noção como esse pneu aqui é bom. Esse carro aqui é o mais subestimado esportivo, que é entre aspas mesmo, né? É verdade, pra você ter noção, esse carro virou 10.1, 10.1, 10.2 mais ou menos, e o upzinho virou 10.7. Mas vamos lá, aqui eu vou defender um pouquinho aqui e defender um pouquinho ali também. Esse carro, como eu já falei, ele é sim um esportivo, você pode considerar assim, não subestime ele não, ele anda muito bem na pista. Esse carro, como eu falei, em condições ideais, 10 não, em condições iguais, ele é mais rápido que esses outros esportivos que tem no mercado. Esse carro, só que ele não passa a sensação de velocidade que você tá andando. Às vezes você acha que esse carro não tem uma tocada esportiva, justamente por isso, porque a sensibilidade é diferente do RS. O RS, não, o RS é um carro bem mais visceral, é um carro que você gira alto, tudinho. É um carro que você sente mais, você acha que tá andando mais. E aqui não, aqui você faz uma volta rápida, o pessoal que tava lá em cima assistindo até comentou isso. Parece que o carro tá lento, só que quando você é o tempo, o carro virou baixo. Por quê? O carro não escorrega, o carro tá sempre o tempo todinho no trilho. E aqui não, aqui o carro foi o tempo todinho, a gente tendo que controlar no acelerador, acelerou um pouquinho a mais, o carro chegou a vibrar, batia. Vibrar não, ele treme porque o pneu fica, tem aderência, não tenho, tem aderência, não tenho. E isso vai passando pro up, o barulho do up é muito alto, então todas essas características escorregam pra caramba, ainda mais nessa configuração aqui com espaçador na dianteira, a traseira fica escorregando, ele fica querendo brigar. Então, tudo isso você chega assim e faz, virei um bom tempo, foi um temporal, e já no polo não, aquela maciez, uma coisa que faz uma diferença enorme, tem que ser dito, é o bloqueio eletrônico diferencial. Enquanto esse aqui fica 3 mil anos lixando em cada saída de curva, esse aqui não, ele vai colocando a potência, mesmo que dê uma lixadazinha pequena, ele vai jogando a potência pro chão. Isso faz uma diferença absurda. E é fato, a tecnologia torna esse carro aqui mais manso no esportivo, comparado a um up, TSI, comparado a um RS, porque o RS é uma suspensão dura, é um câmbio de 6 marchas com relações curtas, gritando no ouvido, e aqui não, a tecnologia não tem som no escapamento, o câmbio automático... A plataforma de chassi também, a plataforma MTB, que é um absurdo, né? É um absurdo de rígida, bem projetado, então tá aí o resultado e o trunfo desse carro. Você que chegou aqui agora, essa série de vídeos, na verdade... Peraí que entrou... Peraí, rolou uma pá de areia também. Olha. Você que chegou aqui, você que tá chegando aqui agora, essa série de vídeos que a gente tá fazendo aqui, na verdade é uma série de brincadeira, pra estimular a vocês, dizendo o quê? Qualquer carro é carro de pista, seja 1.0, seja 1.6, seja novo, seja antigo, a gente tá querendo provar isso pra vocês, e o mais importante, eu e o Igor dizendo aqui, a gente tá brincando, se divertindo. Então, se você tá gostando dessa vibe, se inscreve no canal, que com toda certeza a gente vai trazer mais carros. Hoje não deu pra trazer todos, não. Tá brincando, porque o dia hoje não faz muito bom pra ir, não. A próxima vez, pode se preparar, que eu venho com a faca nos dentes, eu não vou ouvir mansinho assim, não. É isso aí, eu vou ficando por aqui, espero demais que você tenha gostado dessa série, Fui, fui.